Oi, gente! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou levar vocês pra cuidar do meu cabelo junto comigo Mas deixa eu explicar tudo Hoje é segunda-feira e eu descansei bastante Hoje eu acordei bem tarde e tal Porque, né, estamos precisando tirar umas férias aí depois desse ano todo dia O que vocês acham, hein? A gente teve um mês de vídeos aqui no canal Agora a gente pode ter umas férias de um mês aqui no canal sem vídeos O que vocês acham? Brincadeira, acho que nem eu ia aguentar Mas quando a gente voltar à rotina certinha aqui Eu aviso pra vocês, mas provavelmente na semana que vem, tá bom? Então como hoje é segunda-feira Eu aproveito pra resolver várias pendências também E uma dessas pendências é o meu cabelo, gente Porque, assim, ele já tá precisando muito de hidratar Esses últimos dias eu não cuidei assim como eu deveria cuidar Ainda mais porque, como vocês sabem, eu pintei o cabelo Mesmo que eu não tenha descolorido, o cabelo precisa de cuidado Então eu não posso achar que eu não posso cuidar dele, entendeu? Então hoje eu vou fazer um tratamento poderoso em casa junto com vocês Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já cliquem muito aqui em gostei Se inscrevam aqui no canal pra vocês acompanharem também os próximos vídeos Então é isso, vamos lá que eu vou mostrar todo o passo a passo pra vocês Deixa eu só mostrar pra vocês a situação desse cabelo Assim, até que ele está bem cuidado Só que não é ruim ou não, né? Mas o que eu sinto é que ele tá embaraçando muito mais fácil Tipo, antes ele, sei lá, eu fazia a fitagem e tal, eu finalizava E aí ele permanecia alinhadinho Agora ele tá embaraçando mais fácil É, e dizem que é assim mesmo, quando pinta e tal Depois de um tempo ele vai voltando ao normal Então eu tô cuidando pra que ele possa ir se recuperando A máscara que eu vou usar é a Topodendo Turbinada Gente, essa aqui é turbinada mesmo, olha só O negócio é cabuloso Vocês sabem que eu tava gostando muito da Topodendo Liberada Essa não é liberada Mas vocês sabem que eu não sigo, né, as técnicas liberadas Então eu sempre uso produtos que são proibidos também E essa daqui ela é pra todo tipo de cabelo Pra liso, crespo, cacheado, ondulado E ela é do nível 3 Que o legal dessas máscaras é que elas têm o nível 1 ressecados, 2 muito ressecados E 3 extremamente ressecados Que no caso eu sempre gosto de ir na 3 Porque, né E essa daqui ela tem manteiga de karité Azeite de oliva e óleo de rícino Hum, o cheiro é muito bom Que são coisas que eu amo muito Então vamos lá Então aqui eu vou colocar várias colheres da máscara turbinada Porque eu tenho muito cabelo Eu vou adicionar algumas gotas desse óleo Transição capilar da Tô de Cacho Porque ele tem queratina, colágeno e óleo de abacate Que me ajuda muito nessa fase que o meu cabelo tá Tem que mexer bastante Até a máscara e o óleo se tornarem uma coisa só Acabei de lavar os cabelos E eu sempre gosto de lavar aqui na ducha, aqui no quintal Porque aí eu lavo na água fria, né Aí eu decidi gravar aqui ao ar livre Pra dar uma variada no cenário Gravei uns stories aqui esses dias Aí teve uma seguidora que pediu pra eu mostrar mais Aqui o jardim Então deixa eu mostrar pra vocês as plantas da minha mãe As outras plantinhas Ai gente, as flores aqui tão bem... Pera, tá louca, né? O vídeo era de hidratação Já tô aqui mostrando o jardim de casa Olhem como tá bonitinha as florzinhas Ó, o cabelo tá assim Se eu parar, mexe aqui de baixo Nossa, eu tô muito empolgada pra usar essa máscara Eu já usei praticamente todas as Tô podendo da Salon Line Mas essa turbinada eu ainda não tinha usado Então estou usando aqui com vocês em vídeo Vai ser quase que um primeiras impressões Eu não sei vocês, mas pra mim cuidar do cabelo É tipo uma terapia, sabe? Quando eu tiro pra cuidar assim do meu cabelo Pra passar uma máscara Eu fico tão assim... Curtindo o momento, sabe? Eu acho que isso é muito legal Porque é o momento que a gente tira pra cuidar da gente Então... E eu nunca pense em mais nada Eu tô aqui aplicando a máscara de boa Gente, só uma primeira impressão assim Quando eu tô aplicando a máscara Eu sinto que o meu cabelo vai desmaiando super Acho que vocês conseguem ver no vídeo também, né? Agora eu vou colocar a minha touca térmica Pra ajudar a potencializar o efeito E eu acho que eu vou esperar uns 20 minutinhos E depois eu vou mostrando pra vocês Tcharam! Voltei Eu finalizei como de costume Fiz fitagem e tal E, gente, estou apaixonada Meu cabelo tá muito brilhoso Muito macio E também depois que eu enxaguei Passei o constrador Tirei a toalha da cabeça Eu vi o quanto os cachos estavam definidos Então, assim, gente Vocês aí que já descoloriram o cabelo Que já passaram tinta, enfim Cuidem, mas cuidem mesmo Não deixem de estar sempre aplicando alguma máscara Fazer algum tratamento mais turbinado mesmo Se vocês gostam desses vídeos capilares mais íntimos Assim, estilo vlog Me contem aqui nos comentários Que eu posso trazer mais pra vocês, tá bom? Um beijo Muito obrigada por tudo E tchau!